e boa noite gente vou fazer uma dica para vocês aqui da casa da minha sobrinha maravilhosa olha só tem um cantinho aqui na laranda olha aqui a varandinha aí ela veio aqui ó já tem já tinha essa prateleirazinha aqui esse ressaltozinho aqui né aí ele colocou uma prateleirazinha uma prateleirazinha branca aí que que ela fez colocou aqui umas plantinhas artificiais olha que linda olha que linda essas plantinhas você compra nessas lojas de utilicasas não tem é baratinho essas plantinhas também linda olha agora aqui que que ela fez pegou esses esses vasilhinhos aqui que estão quebradinhas ela reciclou deixa eu abrir aqui vou passar aqui olha só essas vasilhazinhas que estão velhas aqui ela veio aqui e plantou essas suculentas olha que coisa mais linda olha aqui olha aqui as suculentas pendentes como é que estão lindas olha aqui essa aqui é mãe de milhares essa aqui é suculenta essa aqui também olha sozinha que linda olha aqui que gracinha essa aqui também olha são todas iguais eu acho né na realidade essa aqui gente tem até uma florzinha que diferente olha fechadinha olha aqui olha que linda aí ela veio aqui colocou isso aqui também olha esse vasinho aqui tá aqui tá quebradinha ali atrás ó tá quebradinha ela foi reciclou e colocou aqui ó e aí ele aqui colocou isso aqui também tá olha e aqui colocou aqui as suculentas olha como ficou linda nessa varanda gente olha como é que dá o visual a caneca também quebrada gente ficou muito linda aqui também tem esse esse vasinho aqui com colocou também se essa essa mãe inglesa tá vendo de badeira meu cunhado que fez e veio aqui colocou também essa flor de maio também olha a minha irmã fez esse esse cortozinho aqui de crochê ela que fez também ficou lindo aqui também ela reaproveitou também uma lata isso aqui é uma lata olha aqui olha que linda e veio aqui e plantou também suculentas olha que linda pegou uma corrente comprou um pratinho olha veio aqui olha também que linda que ficou e olha que linda que ficou ficou bonita não ficou essa lata ela reciclou também a lata de longe parece um vasinho e ficou um vasinho mesmo de planta né ela agora é um vasinho de planta não é mais uma lata né olha que coisa linda e aqui também tem as de boia que ela fez até foi eu que dei ideia se vocês lembram que eu comprei eu tenho um vídeo que eu tenho uma de boia que eu comprei eu coloquei ela no vasinho e coloquei uma madeirinha uma um suporte para poder de boia não ficar pendente para subir gente nós pegamos essa mudinha era pequenininha olha como é que já tá grande também olha aqui que linda aqui já tá folhinha nova tá vendo aqui olha que linda olha que para você ter uma ideia como é que como que minha irmã fez olha a gente pegou esse o galinho aqui se você quiser também pode fazer em casa pega o galinho ó e vai plantando o galinho aqui olha aqui ó um galinho mostra aqui um galinho olha aqui outro galinho tá vendo e vai colocando e vai essa aqui tá soltinha também olha aqui ela veio aqui pegou esses esses aramezinho que a gente amarra que vem no pão também aqui esses aramezinhos que vem ela vem aqui amarrou também em casa eu coloco aqueles lacrezinho tá vendo mas também é uma ideia também boa se você não tiver o lacre pode colocar também esses aramezinho aqui também olha já não precisa mais jogar fora recicla também em casa né eu mostrei também pra vocês que eu não jogo fora também nem em casa eu coloco também pra pra reaproveitar então aqui ficou mais uma uma de boia aqui também acho eu mostrar aqui essa aqui também uma peperômia também esse vasinho com esse suporte aqui gente essa peperômia aqui é são das minhas peperômias que eu dei pra minha irmã uma mudinha eu dei dois galinhos pra minha irmã aí nós plantamos num vaso até tem vídeos anteriores que eu plantei num vasinho de barro desse vaso de barro já fiz várias mudas cortamos vários galinhos e fizemos várias mudas esse aqui gente é olha como é olha o tamanho que ela tá olha que altura deixa eu mostrar aqui pra vocês olha aqui que linda essa peperômia é daqui tudo as minhas mudinhas que eu falei pra vocês como é fácil você fazer mudinha de peperômia como eu já botei na internet né então isso aqui de uma mudinha que eu dei pra minha irmã ela fez várias mudas tem vários é vários vasos cheios de planta na casa dela tá a coisa mais linda então aqui ó pra vocês mostraram como é que ela tá linda olha verdinha olha que linda aqui essa aqui também já é outra de boi que ela fez ela fez dois fez um pazinho entendeu fez dois de boi mas tem a mesma coisa que pegou as mudinhas colocou aqui no vazinho esse aqui ela colocou nesse vazinho as minhas vocês podem ver no nos meus vídeos lá de casa eu coloco eu não tiro da do vazinho preto ela que já colocou direto nesse vazinho também você pode colocar em casa eu coloco separado mas também você pode colocar aqui também não tem problema não então também tem essa zamiocuca aqui também tá muito bonitinha tem também aqui esse cacto aqui olha aqui gente esse cacto também tava quase morrendo porque é gente vocês não sabem vocês não podem colocar muita água no cacto senão você mata ele então eu tenho que ficar bastante dia sem água olha aqui como é que ele tava olha aqui ó como tá bom agora não já fala como tá bonita tá vendo tá lindo aqui muito lindo então aqui na varanda ah aqui também olha que coisa mais linda aqui tem uma árvore que ela é aqui em cima em sobrado ela vem até aqui em cima essa árvore essa árvore aqui fica cheia de pássaro é a coisa mais linda olha aqui também que linda olha só como é que dá um visual também que é essa varanda essa essa árvore aqui olha aqui gente olha só olha são jardins e tão lindo que é olha que linda olha o verde que foi nessa varanda aqui eu vou mostrar pra lá de cá assim que tá mais fácil e vocês veem eu vou mostrar de longe aqui tá melhor pra você ver vocês verem aqui melhor olha olha que delícia gente olha só as árvores uma redezinha também ficou uma delícia olha que delícia rede tudo de bom né ficou uma gracinha né que lindo e agora olha só gente não parece um parece uma moldura não parece olha que coisa mais linda gente o verde a planta é tudo aqui no terceiro andar gente imagina a altura dessa árvore né olha pra você ter uma ideia aqui é o terceiro andar e olha aqui não tá mais alto ainda tá vendo a altura dessa árvore olha como essa árvore olha que linda olha a altura dessa árvore gente coisa linda linda né e agora aqui ficou também essas plantinhas aqui eu deixei pra vocês então gente olha que linda então essa é mais uma dica do canal que eu quero até melhorar pra vocês de como vocês podem fazer só decorar sua varandinha seu espaço que você tem às vezes em casa com as plantinhas ficam assim tão bonitinha não gasta muito porque você vê essas 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 suculentas você vê que a maioria são iguais tá vendo você pode ter vários vasinhos de suculentas iguais e fica bonito tá vendo se você não pode comprar você pode fazer você pega uma mudinha dessa aqui né olha e você faz várias mudas né e fica fica uma graça olha aqui que linda como é que fica tá vendo o bom gosto que a ideia que ela teve muito bonitinho ficou linda e também é artificial também que ela já tinha também não ia jogar fora aí para não aproveitar ela colocou essa prateleira aqui ficou muito bonitinha né e também essa aqui também esse onde pendurar também ficou linda essa flor de maio essa reciclagem que vocês viram também que ficou muito linda né e essa peperanha que tá um arrase né gente tá muito linda essa você tem que ver essa peperanha no vaso de de barro até até um vídeo anterior depois eu vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês verem essa peperômia do vaso que que eu plantei que eu dei para minha irmã na casa dela e que ela plantou essa mudinha aqui trouxe para cá para você ver a gente a peperanha ela é uma planta que ela cresce muito é igual o bambu da sorte igual o jibóia é uma planta que sabe muito rápido cresce muito muito rápido então gente essa é mais uma dica que do canal que vai cuidar para vocês se vocês gostaram vão dar um like é mais uma ideia para vocês às vezes você quer decorar com plantinha que vocês gostam mas não sei se você tem tantas tantas variedades de plantas você pode agora com poucas plantas e fica lindo tá bom gente se você inscrito no canal se inscreva lembrando que todos os vídeos eu coloco o vídeo do canal aqui para você ter aqui do lar com várias dicas de receitas dicas de plantinhas várias coisas como fazer mudinhos de planta tá bom gente até a próxima dica para vocês aqui do canal da terapia do lar beijinhos e aí